Olá malta sejam muito bem vindos a mais um vlog. O tema que hoje nós vamos falar não tem nada a ver com este canal. Só que é assim, acaba por ser um desabafo também e também saber a tua opinião que está desse lado. O que é que tu achas? Vamos falar sobre impostos e bens. Eu hoje fui pagar o imposto de automóvel no meu carro e o meu espanto é o seguinte. Pago ainda mais. Eu começo a pensar caramba o meu carro tem 8 anos. Fez 8 anos este mês. Então eu ainda estou a pagar mais. Mas como é que é possível? Se o carro está a envelhecer é que o imposto está sempre a aumentar. E depois é assim. Olhamos para as nossas estradas. Eu não posso dizer que as nossas estradas são um dos piores do planeta. Mas também não são um dos melhores. E nós perdemos. E a buracos. Porque se passarmos por um buraco e lixarmos uma janta ou lixarmos um pneu. Ninguém vai pagar isso. Nós está a sair do nosso bolso. E depois também é o seguinte. Hoje em dia as regras foram mudadas. Porque antigamente os carros a gasol eram beneficiados. Algo que eu sempre achei incorreto. Porque o carro a gasol como todos nós sabemos polui bem. Olá amados. Sejam muito bem vindos a mais um vlog. Pessoal já há algum tempo eu queria falar aqui isto com vocês. E eu estava aqui a mexer no PC e deparei-me com este vídeo. Que eu penso não o ter colocado no canal sequer. E como vocês podem ver também no vosso canto direito. Temos impostos e salário mínimo. Este vídeo. Este vlog que foi gravado na altura em Outubro. Porque foi no mês que eu tive que pagar o imposto automóvel do meu carro. E é o que eu digo malta. Acho que é um exagero. E acho que é ridículo. Porque é um imposto que a meu ver. Apá. Eu não digo aqui que o imposto não tenha que ser pago. Não digo isso. Mas eu acho que é ridículo. É o carro ter 8 anos. Porque malta são 8 anos num carro. E ele pagar ainda mais quando o carro era novo. E foda-se. Epá. Não me lixem mas as coisas envelhecem. E acho que o mais correto ou o mais sensato seria pagar menos. Mas ok. O que eu quero aqui trazer acima de tudo. E acho que é também. Não é que este tema não seja importante. Porque acho que é importante. E há vários temas deste género em Portugal que são bastante importantes. E acho que é de facto lamentável se calhar nós também ajudarmos que estes palhaços façam o que quiserem. Que são os políticos. É de facto falar o salário mínimo. E o salário mínimo é outra coisa que me irrita profundamente. Porque malta nós estamos num país que se chama Portugal. Um país que faz parte da União Europeia. Um dos países que a meu ver. Epá. Não está no terceiro mundo. Mas para lá caminha. Tem a puta de um salário mínimo de merda. Que na altura que o ano que está a decorrer são 580 euros de salário mínimo. E que isto é que vem a bomba toda no meio disto tudo. E que me irrita profundamente. E que me dá uma puta de uma volta a esta merda toda. Que são os cabrões dos políticos. Que é o seguinte. Como é que é possível? Um país como é Portugal temos dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Sim. Vocês ouviram bem. Dois salários mínimos. E então é assim. Temos um salário mínimo de 600. Penso 635 euros. Se não estou em erro. Para a função pública. E temos um salário mínimo para os privados. Que é onde eu pertenço. De 600 euros. Isto está aprovado e vai entrar em vigor já no dia 1 de Janeiro de 2019. Expliquem-me só aqui uma coisa que eu não consigo compreender. Que é o seguinte. Primeiro tudo. A função pública trabalha 35 horas por semana. Eu trabalho 40 horas por semana. Segundo. Eu não tenho ADSE. Não tenho. Não tenho nada disso. Se caralho. Não tenho nada disso. E há. Eu não consigo perceber. E há. E há. É assim. Eu não. Como é que é dizer. A oposição. Não é. A oposição está contra isto. E diz que não sei o quê. Mas para mim. Oh malta. Eu vou. Isto se caralho vai ser um bocado polémico. E estou mesmo fudido. E encontrei este vídeo. Então esquece. Acendeu a chama. É assim. Eu já estive na puta da política. Já. Fiz parte de um partido. Não vou nomear aqui o nome desse partido. Porque acho que não o tenho que fazer também. Mas uma coisa é certa. São todos a mesma merda malta. São todos a mesma merda. Seja vermelho. Seja um azul. Seja um laranja. São todos a mesma merda. É pá. É uma coisa engraçada que é. A oposição que hoje está contra o partido que é o PS. Os socialistas que colocaram para a frente. Ok. Vamos ter dois salários mínimos. É pá. Não se admirem que daqui a um ano ou dois anos seja o inverso. Ou seja. Por exemplo. O PSD com umas leis assim de merda. E o PS estar a ser contra. Porque é isto. E é isto. Eu tenho 41 anos. Obviamente que política. Se me lembrar política. Foi sempre uma área que a mim nunca me interessou. E a prova disso foi que demorei bastante para ter um cartão de eleitor. O que significava que na altura isso para mim passava-me ao estreito. E a uma coisa é certa. Existe uma falsidade tremenda. A questão de políticas. Existe a corrupção. Mas isto não é só em Portugal. E agora. Eu não quero alegar-me deste vídeo. Porque acho que também não tenho o que fazer. Mas. Se tu. António Costa. Estás a ouvir. Sim. Tu. Porque és um parvalhão. Que conseguiste estar no governo. Não por mérito. Porque o mérito seria ir às eleições. E seres nomeado por mim. E por a maioria dos portugueses. Tu acabaste por ter. De bandeja. Digamos assim. O teu. O teu governo. Que trouxeste para aí. E estiveste estar aí. Com os apoios da esquerda. E não sei o quê. Que agora. Já vocês. Já nem se entendem nem o Caraças. Pá. Ainda não teria ouvido uma notícia também. Do outro governo. Que acho que são os comunistas. Que o gajo está a ganhar. Está a ter os rendimentos do Caraças. Pá. Enfim. Acho isto ridículo. Eu acho que o justo. E o correto no meio disto tudo. É simplesmente. Se vamos aumentar o salário mínimo. Para a função pública. Para 635. Devíamos aumentar o salário mínimo. Para 635. Para privado. Malta. Eu acho que o privado está a ter um aumento de 6%. Que é uma coisa mínima. E acho que o público está a ter um aumento de 22%. Vejam só as margens de diferenças. Que está aqui a ver. Quando a função pública tem tido benefícios. Que o privado nunca os teve. E se calhar nunca os vai ter. Estão a perceber? E uma coisa é certa. Agora há aqui uma coisa que faz pensar. Que é o seguinte. A receita. Sob o orçamento de Estado. Porque reparem aqui uma coisa. Quando o governo diz assim. O salário mínimo passa a ser de 600 euros. O que é que acontece? Se o salário mínimo até hoje foi de 580 euros. O privado terá que fazer contas. Que a partir de janeiro. Terá que pagar aos seus empregados. Que pagam salário mínimo. Mais 20 euros a cada funcionário. E esse encargo sai exclusivamente da própria empresa. O encargo do salário mínimo do Estado. Sai do orçamento do Estado. O orçamento do Estado existe. Há de ter um valor estipulado. Que é ok. Este valor tapa o aumento da função pública. E se eu vos disser que existe uma minoria. Sim. Existe uma minoria de pessoas a trabalhar na função pública. A ganhar já a partir de janeiro. 635 euros. O que significa que essa minoria. Está hoje em 2019 a ganhar salário mínimo. O que é que vocês têm a dizer? Nada. Malta. É assim. Isto é tudo política. É tudo manipulação. A função pública. Contam-se as pessoas que ganham salário mínimo. São poucas as pessoas. Existem pessoas sim. Mas são poucas as pessoas. Comparando com o número que o privado tem. Por isso este aumento de 22% que o Estado está a dar à função pública. É um aumento que passa muito bem no Orçamento. E que não faz praticamente moça nenhuma. Agora. Também não fazeria moça nenhuma se o Estado colocasse sim também na geral. Que acho que é o que ficaria melhor dizer. Meus senhores. Salário mínimo passa a ser 635 euros. Ponto final para a Ivo. Vou-vos dar dois exemplos. França e Espanha. França com a questão dos coletes amarelos. Lá o Macron ou o Caraças. O que é que ele decidiu? Decidiu aumentar. Penso que são 125 euros de salário mínimo. Mas tendo em conta que dessa porcentagem que ele aumentou. Acho que 100 euros que saem à conta do Estado. Vocês já fizeram as contas anualmente por ano. Quanto é que isso vai sair aos cofres franceses por desse aumento? Já fizeram essas contas? Prontos. O aumento que houve em Portugal não sai cofres nenhuns. O aumento que houve em Portugal a nível privado não vai sair dos cofres do Governo. Porque é assim. É o aumento que é da responsabilidade da entidade patronal de fazer esse aumento. Não quer dizer que ela tem que o fazer. Porque malta. Hoje existem empresas que nem 580 pagam aos funcionários. E o salário mínimo atual neste momento são 580 euros. Em Espanha. Para mim a Espanha que acho que é a cena mais louca daquele Primeiro Ministro que é o seguinte. Ela aumentou a franquia para 900 euros. E também aumentou a franquia do salário mínimo para 900 euros sem ter custos a nível de Estado. Agora nós temos que ter a percepção do seguinte malta. Reparem. Eu vou-vos dar um exemplo que é o que está a acontecer. Acho que é um exemplo linear do que está a acontecer em Espanha. Reparem bem. O salário neste momento está em 580 euros. Porque este vídeo ainda está a ser em 2008. Está em 580. Reparem. Eu vou-me lembrar aí o seguinte. E vou dizer assim. Ok. Vou pagar o salário mínimo de 750 euros. E aprovo esta lei. Malta. Vocês estão a ver. As empresas privadas. O quanto vão ter o aumento. E o que vão ter que aumentar para pagar aos empregados. Porque passam de um valor de 500. Isto é um exemplo. Passam de um valor de 580. Por exemplo a 750. Estamos a falar de muito dinheiro em cálculo. Muito dinheiro. Tendo em conta que existem bastantes empresas privadas. E de facto isto vai criar algum caos no mercado. E o que é que vai acontecer. Vai acontecer que. E isto é o que se desconfie em Espanha. Que vai haver empresas que. Se tiverem que entrar nesse valor. Não é. Eles vão ter que dispensar pessoas. Porque eles não vão conseguir suportar. Pagar aquilo. Epá. Isto é a mesma coisa. Uma empresa tem 20 trabalhadores. Acho que 41 já passado já é cima de média. E se ele não tem hipótese de pagar esses 41 trabalhadores. Poderá fazer contas e pensar. Epá. Eu se calhar. Terei que trabalhar com 30 trabalhadores. Estão a perceber. E o que é que vai acontecer. Vai despedir o resto. E o que é que isso poderá acontecer em Espanha. É que a taxa de desemprego. Aumente. Porque reparem. Os aumentos têm que ser feitos. E eu sou apologista. E sempre fui. Maldito. E os anos estão a passar. E continuam a passar. Que se existe nas rendas. Por exemplo. Numa renda de uma casa. Um coeficiente. Que sai todos os anos no Diário da República. X aumenta. E os senhorios aumentam. Se quiserem aumentar. Ou trabalhar. Se quiserem. Por exemplo. Eu tenho um arrendamento que não sequer aumenta. Mas isso não aumenta por questões. Quanto mais aumento. Vou pagar mais em R.S. Mas desviando o assunto. Se ao longo desta jornada. O Estado se preocupasse. Nem que fosse 5 euros. Dissesse. Nem que fosse 5 euros. Que tivesse vindo a aumentar. Todos os anos. E dissesse. Salário mínimo. Este ano está mais de 5 euros mais caro. Próximo ano. Este salário mínimo está a 5 euros mais caro. Hoje. Seria muito mais fácil. E hoje. Os portugueses estariam numa condição. Bastante melhor. E não estariam tão apertados. A nível de finanças. Porque o salário mínimo em Portugal. É simplesmente uma merda. Percebe. E isto tem tudo a ver com os políticos. Agora. Espanha. A meu ver. Está tudo muito bonito. Está toda a gente feliz da vida. Porque vai ter um aumento de salário mínimo. brutal. Mas. Temos que perceber aqui uma coisa. Que isso pode ter graves prejuízos. Num futuro. E nós temos que ser. Nós temos que perceber. E ter os pés na terra. Tem que haver aumentos. Malta. Tudo com pés e cabeça. Porque. Não podemos chegar aqui. E dizer. O que há de ganhar. Temos que aumentar para X. E na minha opinião. Acho que. O que este. Este partido. Que é o PS. Partido Socialista. Me está a demonstrar. É. Que. Está aqui. A criar. Rivalidades. Entre público. E privado. E não devia fazer. E acho que devia ter posto na mesa. O seguinte. Meus senhores. Temos aqui o aumento de salário mínimo. E nós entendemos que o salário mínimo. Seja de 635 euros. Seja para privado. Seja para público. E acho que. Assim é que devia ser. E. Se calhar não teria criado. O que criou. Mas. Mas lá está. Isto é. É sempre. O que a mim me irrita. Olhar para a oposição. É mesmo isto. Porque a mim. Irrita-me o seguinte. É olhar para aqueles cabrões. Desculpem o termo. De dizerem que. Ah isto é. E eles se fossem possíveis. Invertimos a situação malta. É isto. Política é isto. A política é mesmo nojenta mesmo. É mesmo nojenta. E. Muitas pessoas correm para a política. Para ganhar dinheiro. Muitas pessoas. Porque é assim. Tu consegues ser. Eu não vou estar a nomear nomes. Não tenho que estar a nomear nomes. Mas é assim. Eu acho que também não estou a dizer aqui nada mal. Sou contra muitas coisas que acontecem de facto na política. E é assim. Acho que existe um grande interesse. E continuo a dizer. Quanto em Portugal. A punição for grande. E eu quando digo for grande. Por corrupção. E tudo isto que nós temos vindo a ver. Até hoje. E vamos continuar a ver. Eu penso que nós podemos ter um país melhor. Porque reparem aqui uma coisa. As pessoas pensarão duas vezes. Antes de esticar a mão. Estão a perceber? Quando a lei for pesada. Pensam duas vezes. Há países. Que se tu roubares cortam-te a mão. É fudido. Não é? Roubas com a mão direita cortam-te a mão direita. Roubas com a mão esquerda cortam-te a mão esquerda. É. São leis severas. Mas se calhar tem que ser. E aqui quando eu digo leis severo. Não estou a dizer que vamos cortar mãos ou braços ou pernas. Mas se calhar devíamos ter um país com tribunais mais justos. E com a pena mais pesada. Tipo de corrupção. Não podemos se corromper. E vir cá para fora. Fazer entrevistas. Como eu tenho visto alguns políticos. Ah agora vou para dentro. Agora vou escrever um livro. Porque eu sou inocente. E blá blá blá. Prendemos alguém. Seja ele político. Seja ele uma pessoa branca. Seja uma pessoa de cor. Seja que for. Temos de ter provas persistentes. E dizer. Não. Esta pessoa está culpada. Esta pessoa cometeu estes crimes. E esta pessoa se cometeu estes crimes. Vai para a prisão. E estes crimes. Dão estes anos de prisão. E a corrupção tem que ser mesmo estudada em nível de Portugal. Porque nós somos um país pequeno. Malta. Nós olhamos para o Brasil. O Brasil está cheio de corrupção. Mas malta. O Brasil. Quantos portugais cabiam no Brasil? Então perceber. Temos que ver a dimensão do tamanho. Porque Portugal. Se olhar bem para o seu interior. É um país que acaba por ser corrupto. E malta. Estou-me a lembrar de outra cena. A reportagem que deu na TV. Sobre a questão dos fogos em Petrógão. Apá. A sério. Acho que há coisas que têm que ser melhoradas. E isso parte do princípio dos políticos. E obviamente também parte um bocado do princípio de nós. Para terminar. Sou contra a violência. Acho que o que aconteceu também em França. Não faz muito sentido. A questão dos coletes amarelos. Nós devemos reivindicar os nossos direitos. Sim. Devemos o fazer. Concordo com isso. Mas não. Não criando guerras. Porque malta. Para mim os franceses não têm nada na cabeça. Mas não têm mesmo nada na cabeça. Porque quando alguém ganha o mundial. E destrói aquela merda toda. A mim. A credibilidade que eles têm. É zero. Mas zero mesmo. E vêm para fora. Há muita gente que se diverte a fazer merda. Há muita gente que se diverte a bloquear. Há muita gente que tudo. E depois há uma onda que se influencia outras pessoas fracamente e que vão atrás. E mesmo em Portugal a questão dos esquivadores. Acho que é assim. Os sindicatos servem para ajudar os trabalhadores. Mas muitas vezes também os prejudicam. E essa questão dos esquivadores que também está a existir em Portugal. Por causa da questão da autoeuropa. Começa-me a assustar a mim um bocadinho. E acho que os sindicatos têm que ter a noção das coisas. Porque nós não podemos mexer com a nossa economia. E está a atrofiar completamente a Volkswagen. Enquanto a Volkswagen dá mensagens com um ar fodido e para dizer que pangam-se a pau. Malta, acho que não é nada bom se amanhã Portugal perder a autoeuropa. Lembrem-se de uma coisa. Vão pessoas para o olho da rua. O Estado vai ter que suportar essas pessoas. Tudo bem que essas pessoas todas pagaram segurança social. Mas é um acréscimo para o Estado. É uma dores de cabeça para o Estado. E em relação a isso é algo que vai mexer na nossa política. Por isso é assim. Não há um manual para as coisas. Há o bom senso das pessoas. E perceberem que de facto não podemos estar aqui. Olhar só para o nosso pulso. E a foder os outros. Ok? Malta. Espero que tenham gostado. Foi um bocadinho puxado. Mas tinha que ser. Ok? Peace and love. Fui memória. Tchau.